Me desculpe, eu sei que é judiação, é até assim uma ofensa fazer isso pra você ao vivo, em plena hora do almoço, mostrar essa delícia de prato. Mas essas queridas me encaminharam e falaram o seguinte, Alexandre, você tem que comer no ar. É lógico que eu vou comer, elas fazem um trabalho voluntário maravilhoso, ajudam diversas instituições beneficentes, coisa linda de se ver. E essas delícias, gente, Paraibuna tem uma das melhores pamonhas do Brasil. Me desculpe, Piracicaba, mas Paraibuna tá na frente. Você ficou com água na boca? Dá pra aproveitar, sabe por quê? A festa, eu vou falando e vou comendo ao mesmo tempo, eu sei que é meio falta de educação, mas não tem como resistir não. Às 5 da tarde, termina hoje a festa, tá? Dá pra você ir lá. Hum, é muito bom, gente. A festa fica no ginásio Polo Esportivo Municipal, Major João Elias Calazans, sem número, atrás do fórum no centro da cidade. Então você pode aproveitar, tem festa ainda, milho folia, pra você curtir. Um beijo pra essas queridas e parabéns pela reportagem. Carolina Riguengo, muito obrigado, viu? Carolina Riguengo lembrou de mim, as queridíssimas também. E olha, a gente vai falar da chuva. Rapaz, hoje o tempo virou e essa chuva já causou estragos em vários pontos do litoral norte. A gente vai falar da previsão do tempo e tudo indica que vem mais água por aí, mais chuva. Já já eu vou te contar todos os detalhes, mas antes eu vou comer minha pamonha aqui, tá? Eu tenho um recado, vai curtindo aí. Eu tenho um recado, mas eu vou comer minha pamonha aqui.